Olá, meu nome é Luiz Marquete, eu sou músico e estou aqui hoje no Campo do Jordão e tive a grata surpresa de ser convidado para fazer esse depoimento, esse relato sobre esse espaço que para mim é muito caro, que me traz lembranças maravilhosas do meu tempo como estudante aqui do Festival do Goal Sister, aqui do Festival do Inverno de Campos do Jordão. Esse aqui é um espaço muito especial para mim, como pessoa, e claro, eu já voltei aqui a Campos diversas vezes, mas eu faço questão todas as vezes que eu venho a Campos, eu faço questão de vir até o auditório exatamente por isso, porque é um local que para mim tem uma importância muito grande na minha vida, me traz lembranças muito boas, muito queridas, então é um local, é um ponto obrigatório de parada toda vez que eu venho a Campos. Eu estive aqui no ano de 1979 como bolsista no curso de Regência Coral, aqui em Campos do Jordão e esse ano para mim foi especial, não só por ter sido meu primeiro ano aqui como aluno ainda, um neófito na Regência Coral, mas porque exatamente neste ano de 1979 foi o ano que este espaço aqui, que este auditório foi inaugurado e o que marcou mais foi o fato de que no dia 12 de julho foi feito um concerto de gala, meio que às pressas, por causa das agendas dos então governadores e presidentes da República à época, que estavam aqui em Campos nessa data, então organizou-se um concerto de bolsistas especialmente para essa data, para esse momento. E eu tive a felicidade e a honra de ter sido escolhido um dos alunos bolsistas que iria reger neste dia, no dia 12 de julho de 1979, portanto já quase 40 anos. mas esse concerto de, digamos, de gala, que estreia, que houve aqui, foi um marco na minha vida porque uma coisa seria eu participar do festival como estudante, como havia outros tantos colegas e outra coisa é participar desse festival e no meio do festival ser escolhido, um dos escolhidos para reger um concerto de gala. Isso, realmente, naquele momento eu não fazia a menor ideia. E só um detalhe curioso, no dia do concerto eu estava tão nervoso que quando o rapaz abriu a porta da coxia para que eu entrasse, eu simplesmente, a hora que eu cheguei no pódio, agradecia o público, agradecia a orquestra, eu percebi que eu tinha esquecido a partitura, eu tive que rejogar a cópia. Era uma obra muito fácil, mas naquele momento aquilo acabou contribuindo, no momento é um nervosismo, claro, mas eu costumo dizer que com essa minha estreia eu nunca mais fiquei nervoso em concerto nenhum da minha vida. Então, essa é uma recordação que eu tenho aqui dessa estreia aqui do festival, que eu acabei carregando para o resto da vida, não tem conta. Foi mais um detalhe, quando eu entrei, eu vi a plateia absolutamente lotada, eu vi a figura do governador e do presidente da república sentados lado a lado, o governador, na época era o governador Paulo Maluf, o presidente era o João Batista Figueiredo. Então, aquilo para um rapaz de 17 anos, que ainda não sabia que ia ser da vida, e para piorar ainda, quando eu olhei para cima, eu percebi umas luzinhas vermelhas e descobri que a TV Cultura estava televisionando ao vivo para o Brasil todo. Então, eu acho que por aí vocês conseguem ter uma dimensão, de que todo aquele ambiente, toda aquela condição, ela acabou impactando no garoto, eu era efetivamente um garoto, eu tinha 17 anos. Olha, quando eu vim para o festival de 1979, que foi meu primeiro festival, eu não tinha, confesso a você, que eu não tinha muita, a dimensão do quanto isso aqui seria importante. A minha vida musical como regente, ela começou com o festival de Campo Zodão, porque quando eu vim para cá, em 79, eu tinha exatamente um ano de estudo de música. Comecei a estudar música seriamente em agosto de 1978, em julho de 79, eu já estava aqui com o bolsista. Mas, como eu disse, eu não tinha ainda a dimensão do que este festival representaria para mim, pessoalmente. Era um festival já bastante conhecido, inspirado, idealizado pelo saudoso, querido maestro Eleazar de Carvalho, que foi, inclusive, meu professor em 1975, aqui também no festival, e inspirado no modelo do festival de Tandwood, nos Estados Unidos. Então, quando eu vim, mas eu era muito garoto, então, eu ainda estava um pouco deslumbrado, mas eu não tinha muita noção do quanto isso aqui teria, essa visibilidade, ao longo de tantos anos, tão duradouro. Afinal de contas, nós vivemos no Brasil, que é um país que, infelizmente, a cultura e as artes em geral, elas estão sempre um pouco cambaleantes, mas eu acho que é importante espaços como este, e que, inclusive, parabenizando até vocês pela preservação da memória desse espaço, que é realmente um trabalho fantástico. O Festival do Inglaterra de Campos do Jordão, ele foi idealizado aqui no Brasil pelo maestro Eleazar de Carvalho. Então, mesmo depois de muitos anos, e que ele acabou sendo afastado da organização e da direção do festival, era inevitável que o nome dele sempre, de alguma forma, estivesse associado ao festival. Não só pela história dele com o festival, mas pela figura que ele era, figura musical, que ele representava no cenário musical brasileiro. O maestro Eleazar de Carvalho, ele era, digamos assim, por um público, digamos, não tão presente, ele era, tipo, uma figura um pouco enigmática, uma figura meio brona, mas eu tive a oportunidade, não muitas, mas tive a oportunidade de conviver com ele em alguns momentos, inclusive aqui como aluno, era uma figura extremamente dócil, uma figura extremamente bem-humorada, ao contrário do que as pessoas podiam imaginar, aquela fama meio de autoritário, mas ele, no fundo, era uma pessoa extremamente doce, é um músico fantástico, e, com certeza, acho que, por muitos anos, o nome dele vai estar sempre associado ao Festival do Verde de Cante de Ordem. É uma sensação, me traz uma certa nostalgia, mas, ao mesmo tempo, me traz muita alegria também de ver que isso aqui é um organismo vivo, que as atividades estão aqui acontecendo, quer dizer, eu passei por aqui, assim como centenas e, talvez, até já milhares de outros alunos, de outras pessoas, outros profissionais que têm passado aqui, e que, acredito que também tenham levado em consideração, tenham tido a mesma importância que esse festival teve na minha vida, desde a minha época, desde a minha época, como aluno, e também estive aqui outras vezes, aí já atuando profissionalmente, como regente de orquestra, orquestra jovem do Estado, que eu tive também o prazer de reger durante alguns anos, então, voltei também, anos depois, não mais na qualidade de aluno bolsista, mas também como participado do festival, mas aí já regendo profissionalmente. Eu acho que eu posso resumir em uma palavra só, aproveite. Eu acho que o contato, a oportunidade que você tem aqui de estar com professores da mais alta qualidade, a troca de experiências que você possa ter com outros colegas, também com professores do Brasil e alguns até mesmo do exterior, eu acho que isso é um preço, não tem como você aferir um preço desse. Então, eu acho que aqueles que têm a oportunidade de passar pelo Festival do Inverno de Campos Jordão, estar aqui durante um mês, ter aula com profissionais extremamente gabaritados, isso é uma experiência, tomando a mim como exemplo, uma experiência que você vai levar para o resto da vida. Então, aproveite.